Como que você me acompanha? É pelo aplicativo e pelo YouTube. Aplicativo e YouTube, seja muito bem-vinda. Diga lá, Laudelina. Eu venho testemunhar um milagre que eu alcancei na igreja, que eu fui rezar o terço de manhã, que eu vou sempre cedo, que eu sou ministro da Eucaristia, e então, estupador, estupou dentro da igreja. Como é que é? Não, espera, espera, espera só um minutinho. Primeiro, parabéns por ser ministro da Eucaristia. Você foi de manhã rezar o terço na igreja, e o que aconteceu? Entrou um homem e me estupou dentro da igreja. Misericórdia, filha. Sim. Eu estava rezando o terço, ele entrou assim com o capuz, eu estava de joelho, debaixo do sacrário. E ele me estupou, me fez de tudo, eu pedia, pelo amor de Deus, que eu sou viúva, vou fazer 80 anos já, faz 3 anos que eu sou viúva, eu pedia, pelo amor de Deus, quando eu nomeava o nome de Deus, eu só dizia, vou te matar, que você fala nesse homem. Aí eu falei para ele, eu estou rezando o terço, ele me pegou o terço e jogou longe, e fez o que pôde fazer, e me deixou semi-morta dentro da igreja. Jesus, amado. E me trancou dentro da igreja, me deixou trancada. Mas como que estava, São Benedito, Nossa Senhora que faz, que eu sou devolta em mais Jesus, eu consegui abrir a porta, subi num banco, tirei o trinco, e abri uma porta. Até ali, padre, o meu maior graça, que ali, quem me carregou, foi quem estava ali dentro da igreja comigo, era Nossa Senhora, São Benedito. Eu vi tanta coisa bonita, que eu não quero esquecer esse momento. Só que o de antes, padre, eu estou custando esquecer. Com certeza, é uma violação, é uma... Nossa Senhora. Padre, eu fiquei 56 anos casada, com um homem só, o único namorado. Nunca tive... Imagina como que eu estava, semi-muna à frente de um homem, padre. Foi... Olha, não tenho explicação, mas Deus me... e está me ajudando, né? Mas eu estou tentando esquecer. Há quanto tempo aconteceu isso, filha? Dia 2 de janeiro. Agora? Deste ano? Dia 2 de janeiro, é. Misericórdia de Deus? Não, misericórdia mesmo. Eu estou... Eu estou sem palavras, porque é um caso... tão... tão absurdo de imaginar que uma pessoa chegue a esse nível. Sim, sim. Sim. E foi identificado quem era? Sim, foi pego. Foi pego. Logo em seguida. Entendi. Eu tenho uma família que me ama, né? Meu filho, logo em seguida. Quando eu... Foi por Deus mesmo. Eu disse assim, eu queria entender de verdade por que que foi quando você disse comigo. É. O meu padre aqui, eu acho que foi quem era que me era que eu era. Ele chorava que nem criança. Porque ele disse, Odelina, logo com você, que não tem ninguém, tem nada. Eu queria apoio da comunidade, de todo mundo mesmo, porque... Entendo, filha. Na hora eu me senti miserável mesmo, padre. Miserável. Olha, eu estou sem... Desculpa, eu estou embargado, estou sem palavras. É uma surpresa, um absurdo e, ao mesmo tempo, eu acolho nessa sua partilha tão dolorosa e quero rezar com você, viu, Odelina? Rezar. Sim. E você... Olha como Deus compensou. Sim. Algo horrível que aconteceu com você, terrível, monstruoso. De repente, o céu baixou para cuidar de você. É. Aí, um dia, eu escutei o senhor dizer assim, porque eu assisto muito a sua, né? O meu consolo é ouvir você. Certo. Então, ele disse assim, a gente deve rezar que a nossa oração os anjos levam a Jesus. Quando a gente não pode rezar, vem a oração. Nesse momento, eu senti a oração que tanto eu rezo que todo dia eu vou rezar o texto. Eu vou fazer a caminhada e rezar o texto e vou visitar Jesus no Sacrário. Sim. Eu sou muito devolta. Aí, Santa e Chaga, assim, novena, eu cansei tanta graça, padre, tanta, que eu me... Só que uma coisa eu digo, foi uma coisa difícil pra mim. Na sua comunidade, todo mundo, no mesmo dia, aquela tarde que souberam, ficaram gente dentro da igreja rezando a tarde toda pra que não apareça esse demônio de novo, né? E eu vou te fazer uma pergunta. Você está conseguindo perdoá-lo? Sim, na mesma hora. Tá bom. Meu filho, sério, eu vou matar, mãe. Eu não mate. Não mate. Eu estou rezando pra que ele se converta, padre. Você acredita? Acredito. Filha, fica na linha. Você se importa. um pouquinho mais. Só que eu tenho que ir pro intervalo, eu volto já. Volte comigo. queridos filhos e filhas, eu estou com bastante peso no coração da Laudelina, mas no final, Laudelina, sua história não precisa voltar inteira, mas isso eu queria, como que você está lidando com isso? E a pergunta foi se você está conseguindo perdoá-lo. Sim, sim, eu estou lidando com o bem, por causa que eu tenho na mesma hora o padre, né? Porque é muito amigo meu. Padre meu, que orro, meu abraço. E ele chorava, ele chorava, eu chorava muito, porque eu tinha dó de ver ele chorar. Então, a comunidade toda me apoiou, eu estou, né? Só que o trecho do início, eu não tenho dias que voltem a tudo, padre, eu queria me libertar de esquecer isso, de eu consigo perdoar, mas não esqueço o momento, né? Entendi. E olha, filha, eu lamento dizer, com todo o coração, humildade e sinceridade, você não vai esquecer, Laudelina. Sim, é. Porque não tem, não existe esse dispositivo de você apagar, recetar, mas lembrar sem desejo de vingança, lembrar sem sofrer, lembrar sem se sentir suja, lembrar sem se sentir mal. Essa é a graça da cura. Então, reza comigo agora, Laudelina. Sim, eu rezo, Senhor Jesus da Estrada. Eu queria pedir um presente para o Senhor. Claro. Aquele último livro de depois da pandemia, qual é o último livro lá, como é? Ah, a nova, a nova batalha. Isso. Olha, não só, não só vou te dar esse livro, como vou te mandar o meu terço, já que você reza tanto terço. Eu quero, eu quero te mandar o terço das Santas Chagas, Laudelina. Amém, amém. Tá bom? Eu todo, porque quando meu marido era vivo, a primeira coisa de minha sede é nós dois rezar o terço, nós dois eram, ele também era ministro, né? Certo. Então, daí agora eu estava sozinha, eu digo, vou pedir a Deus coragem para manter a família unida, né? A graça a Deus, minha família, minha família bem unida, me apoia. Já é certo que eu vou te mandar o livro e o terço das Santas Chagas que eu uso, tá bom? Sim. Obrigado, padre. Que Deus abençoe. Então, diga comigo, o Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nas tuas Santas Chagas. Nas tuas Santas Chagas. Eu coloco a minha vida. Eu coloco a minha vida. E toda essa experiência ruim. E toda essa experiência ruim. Traumática. Traumática. Que eu tive. Que eu tive. Curai-me, Jesus. Curai-me, Jesus. Com uma gota do seu sangue. Com uma gota do seu sangue. Amém. Amém. Fique na linha que eu preciso do seu endereço, querida. Laudelina, de Norte-Irlândia, Mato Grosso. A gente pensa que a gente já escutou tudo, né? Como o ser humano está ficando desumano. Como as coisas, as pessoas perderam a noção de tudo. Amém.